Você já sofreu por causa de inveja? Já te perseguiram pelo simples fato de desejarem o que é teu ou ser o que você é? Já passou por isso alguma vez? Hoje eu vou te ensinar, na instrução de hoje, como lidar com a inveja. Essa palavra de hoje vai gerar um impacto de transformação profundo na sua vida. De fato, você vai encarar de outra forma e vai agir de outra forma com a inveja. Vamos para a palavra de força e coragem de hoje? Essa é a 18ª instrução da quaresma de São Miguel Arcanjo. A palavra de força e coragem. O segredo para vencer a inveja. Mas antes, dá um like nesse vídeo, porque você fortalece muito já. Você que não está inscrito no canal e chegou pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui onde tem o meu nome, Geraldinho Corrêa, você vai clicar no vermelho, inscrever-se. Clique também no sino, na mensagem todas. Importantíssimo e essencial que você faça isso agora. Não deixe para depois. E vamos juntos para a palavra de força e coragem? Você vai crescer muito aqui. O segredo para vencer a inveja. Gênesis capítulo 37, versículo 8. Seus irmãos lhe disseram, então, você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais. Por causa do sonho e do que havia dito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, esse daqui é um versículo da história que talvez muitos de vocês conheçam. de José do Egito, que foi invejado pelos seus irmãos. Ao contar o sonho que ele tinha, ao contar o sonho que ele tinha aos seus irmãos, eles ficaram com raiva porque era um sonho de governo. E eles, olha aqui, então você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho. Preste atenção. Vou te dizer uma coisa muito importante. Em Eclesiastes capítulo 3, no versículo 1, diz, existe um propósito para cada coisa debaixo do sol. Se existe um propósito para cada coisa, saiba que existe também um propósito para a inveja. Isso aqui é muito forte. Não sei se você já tinha parado para perceber. A inveja também tem um propósito. Sim, e é impossível cumprir o seu propósito de vida, a sua missão, sem ser bombardeado por invejosos. Eu vou te dizer, se você se levantar, se você se erguer para cumprir a tua missão, o teu propósito, que naturalmente vai brilhar, o que é que vai acontecer? Não tem como você crescer, prosperar, avançar, sem você ser bombardeado por invejosos. Assim aconteceu com José. Por isso, eu quero te dizer uma palavra. Não reclame, porque você está sendo invejado. Ah, Geraltinho, mas eu vou fazer o quê? Aprenda a lidar com isso. Exatamente. Pegou essa palavra? Não reclame, porque você está sendo invejado. É o primeiro sinal que tem um cumprimento de propósito, que tem alguém que está prosperando, é inveja. Quando você... Ninguém tem inveja de quem está no fracasso, de quem está gravemente enfermo, ninguém tem inveja de quem está muito ruim. As pessoas têm inveja de quem está crescendo, de quem está prosperando, de quem está avançando. Então, primeira coisa, não reclame mais. Reclamar não resolve. Pelo contrário, amargura a gente, nos entristece, desmotiva a gente cumprir o nosso propósito, a nossa missão. Aprenda a lidar. Não importa, e eu vou te dizer, o tamanho do inimigo que se levanta contra você. Não importa. Você precisa aprender a lidar com ele. Grava essa palavra. Ah, é grande, é pequeno. Ah, é uma bobagem. Não, não. Nenhuma questão de ser um grande inimigo ou um pequeno inimigo. Aprenda a lidar com ele. Se não souber lidar com os invejosos, eu já te digo, nem peça para ser usado por Deus. E Deus vai te usar muito, sabe? Para abençoar outras vidas. E quanto mais você servir, mais você vai crescer no seu propósito, na sua missão, no seu dom, no seu talento. Mas, se não souber lidar com os invejosos, nem peça para ser usado por Deus. Quando você... Vou dizer uma coisa. Perceba aqui com José. José contou o sonho aos seus irmãos. Quando você conta os seus planos, certo? Os invejosos também se levantam. Lembre-se disso. Cuidado a hora certa de contar os planos. Quando você conta os seus planos. E se for antes do tempo, os invejosos também se levantarão antes do tempo. Primeira coisa que eu te digo, cuidado com o que você fala sobre os seus planos, sobre os seus projetos. Cuidado. A comparação é o primeiro passo para se tornar um invejoso. As pessoas se compram. quando se conta o plano, as pessoas comparam-se com aquele plano. E aí, quando aquela comparação vem, que a pessoa se sente inferior, aqui é o primeiro, estou dizendo a vocês, essa é a porta da inveja. Alguém está fazendo algo e você se compara com aquele alguém e aí você vê que aquele alguém está à sua frente, você começa logo a correr esse grande risco. E as redes sociais hoje aceleram esse processo de comparação e de inveja. Porque a pessoa posta a foto no carro, posta a foto em casa, posta a foto na viagem, posta a foto nisso, naquilo. E sabe? Então eu te digo, cuidado até com o que você posta. Tenha sabedoria. Tenha muita sabedoria. E afinal de contas, eu falei assim, existe um propósito para cada coisa. Eclesiastes 3.1. Tem propósito até para a inveja? Tem. E eu vou te dizer. Três propósitos da inveja. Três. Primeiro, te tira da zona de conforto. Na hora que você é invejado, você já percebeu, você fica desconfortável. Não tem como você se invejar e dizer, ah, como está confortável aqui. Não, não, não. A inveja te tira da zona de conforto. Ela mexe com você. Sabe? Ela mexe. Ela tira você de todo aquele conforto. Aquilo te incomoda. Mas ela faz uma segunda coisa. Ela acelera os projetos de Deus na sua vida. Deus tinha projetos de governo para José. Mas pense comigo. Quanto tempo José passaria para chegar ao Egito? E ele lá em outras terras? E ainda mais. Como José se tornaria governador? E eu te digo. Graças à inveja dos seus irmãos. Como assim? Não. Não é que a inveja causou isso. Não é. Mas a inveja fez a terceira coisa. Colocou na zona de expulsão. O que é a zona de expulsão? A gente sempre fala aqui como combatente, a gente fala zona de conforto, zona de combate e zona dos mais que vencedores. Mas existe a zona de expulsão. O que aconteceu com a zona de expulsão? Presta atenção. José estava na casa do seu pai, filho caçula, amado, querido. O pai queria, amava mais, inclusive, que seus irmãos. Amava muito mais que seus irmãos. Tinha uma túnica diferente. O pai fez uma túnica diferente da dos seus irmãos. Então ele estava num conforto muito bom na casa do seu pai. Ele tinha tudo. Ele não tinha para que se preocupar ou sair da sua terra. Só que Deus tinha planos para ele. E José tinha sonhos de governo. Como ele ia governar? Ele era o caçula da sua família. Lá na sua terra e na sua casa ele não tinha possibilidade de governo. Não, não tinha. E o que aconteceu? Aconteceu que ele foi colocado em uma zona de expulsão. Os seus irmãos, com inveja, queriam matá-lo. Não podendo matá-lo, um dos irmãos convencendo que não fizesse, vamos vendê-los como escravo. Então seus irmãos venderam como escravo. E ele foi expulso da sua terra pelos seus próprios irmãos. E foi vendido como escravo. Chegou lá na casa de Putifar, governou na casa de Putifar. Depois chegou, depois foi desejado pela mulher de Putifar e ela caluniou e ele foi preso. E da prisão ele chega à sala do trono. E da sala do trono ele se torna governador do Egito. O homem que governa a nação mais próspera da terra e a torna mais próspera ainda. Olha que forte isso. Presta bem atenção. Tudo isso começou lá com a inveja. Então tem um propósito? Tem sim. Por isso que eu disse você precisa aprender a lidar com a inveja. Você precisa aprender sabe a lidar com os invejosos. E não a viver reclamando da inveja. Porque quando você aprende a lidar com a inveja você vai chegar mais rápido aonde você tem que chegar. então a inveja tem três propósitos tirar você da zona de conforto acelerar os projetos de Deus na sua vida olha como o José chegou. Claro que não foi num passe de mágicas isso durou alguns anos mas quanto tempo José passaria para viver isso? Talvez sua vida inteira. E te coloca na zona de expulsão. Tem certas coisas vou te dizer às vezes nós precisamos passar por certas coisas para sermos entre aspas expulsos ou colocados para fora de um determinado lugar. Eu me lembro de um rapaz um homem que eu aconselhei que eu ouvi e eu via que ele era muito talentoso tinha muitos dons de administração de vendas e ele foi demitido. Ele ficou muito triste porque ele ganhava muito bem nesse lugar e eu disse a ele olha você foi colocado na zona de expulsão foi porque me invejaram perseguiram porque eu vendia bem aqui e os colegas armaram contra mim eu disse não se preocupe a inveja tem um propósito você foi tirado da zona de conforto que estava muito bom você estava ganhando bem e etc e você foi colocado numa zona de expulsão Deus tem projetos para você você é para ser o empreendedor resultado hoje ele tem uma empresa muito maior do que a empresa que ele trabalhava entendeu? Ele nunca teria essa empresa se ele não fosse invejado pelos seus colegas se ele não fosse por isso demitido ou seja colocado numa zona de expulsão então entenda tirou da zona de conforto acelerou o projeto de Deus na vida dele porque expulsou pegou essa palavra? atenção então esses são os propósitos da inveja já viu que não é tão mal assim não é? por isso que eu estou dizendo o segredo para vencer a inveja a inveja provoca eu vou brilhar perceba você fica atento o que vai provocar a inveja? por que as pessoas perguntam por que fulano tem inveja de mim? por que as pessoas tem inveja de você? se você crescer na vida você vai ser invejado quando você descobre o seu propósito sua missão de vida você vai ser invejado porque você começa a brilhar porque quando você começa a fazer o que tem que ser feito é inevitável que a tua luz brilhe terceiro quando você começa a ser usado por Deus para abençoar as pessoas sabe? para multiplicar as pessoas para realizar eu não sei você pode ser usado na sua missão na sua profissão no seu no ar da sua casa no seu comércio no seu trabalho outra coisa que provoca a inveja quarta coisa ser amado por amigos e familiares as pessoas tem inveja de quem amar tem gente que é gratuitamente eu não gosto de fulano por que? porque tem muita gente que gosta dele porque tem muita gente que gosta dele ah não não gosto que o povo fique idolatrando fulano idolatrando ciclano ninguém está idolatrando ninguém você que está com inveja simplesmente porque as pessoas amam fulano toda vida que você vê alguém que diz assim eu não gosto de ciclano porque as pessoas também ficam idolatrando fulano não não é que a pessoa não gosta porque está idolatrando as pessoas amam aquele outro e você tem raiva você tem inveja porque ele é amado e você não simples assim forte né quinta coisa ter algo que as pessoas não tem perceba que o José foi assim José foi amado pelo seu pai não é? José tinha algo que os outros não tinham ele tinha a túnica talvez você tenha um carro diferente uma casa diferente talvez você tenha um jeito de falar diferente das outras pessoas talvez você tenha uma presença diferente dos outros e as pessoas têm inveja porque você tem algo que elas não têm ou você fala do jeito que elas não falam ou você se relaciona do jeito que elas não se relacionam ou você tem um objeto um bem que elas não têm e sexta coisa que carrega e mais forte inveja carregar um sonho um propósito de vida realizar uma grande missão todo mundo que carrega um grande sonho vai ser invejado então essas são as seis coisas que mais provocam inveja crescer na vida descobrir o teu propósito ser usado por Deus ser amado sabe ter algo que as pessoas não têm carregar um sonho um propósito é isso que causa característica dos invejosos primeira coisa que você vai identificar atenção como é que você identifica o invejoso ele quer o que é seu ele quer o que é seu é simples assim eu lembro até hoje de um quando eu passei há muitos anos atrás de uma inveja quando eu era diretor de uma empresa e e uma pessoa me perseguia e certa vez eu queria muito conversar com ela até que chegou o dia de me encontrar e perguntei eu disse por que que você me persegue por que que você fala mal de mim eu te fiz algo mal porque se eu fiz eu gostaria de me retratar eu disse não eu acho só que você está no lugar errado esse lugar não era seu entendeu eu quero o seu lugar querer o que é seu outra característica dos invejosos prefere que você seja derrotado do que ele seja vitorioso por que que todo todo invejoso é fracassado porque ele não foca em vencer ele foca que você perca ele quer que você seja derrotado terceira característica você vai conhecer logo um invejoso ele faz críticas públicas ele critica publicamente fica falando mal de você para as outras pessoas para desmerecer quarta coisa não sabe o que está fazendo o que que você quer chegar com isso não, não sei ele faz aleatoriamente ele vai fazendo porque tem inveja sente ele não tem um propósito com aquilo vai se perdendo e aí agora eu te dizia o segredo para vencer a inveja o que que eu faço para vencer a inveja como é que eu reduzo os invejosos fale menos se exponha menos poste menos coisas pessoais menos exposição quanto mais exposição você tiver mais os invejosos vão aumentar claro se você desejar aumentar os invejosos se exponha mais fale mais e etc tem coisas que Deus te dá no secreto e eu vou te dizer que precisam e no secreto precisam ficar repito tem coisas que Deus te dá no secreto e no secreto precisam ficar porque se você expõe muito você levanta demais as invejas do tempo e nem todo mundo está capacitado para aguentar a pressão de uma grande inveja que remédios eu posso ter para a inveja perdão lembra que Jesus perdoou aqueles que colocaram na cruz pai perdoa-os eles não sabem o que fazem perdão se você viver ressentido com todo mundo que tem inveja de você sua vida vai se tornar amarga fria triste libere perdão segunda coisa o segredo para vencer a inveja não dê ouvidos sabe tem aqui a inveja é como um copo de veneno que está em cima da mesa meu Deus um copo de veneno em cima da mesa só vai ter efeito na sua vida se você beber ele pode passar o resto da vida em cima da mesa ele só vai matar se você beber a inveja é exatamente como esse copo de veneno por isso meu irmão minha irmã não dá ouvidos à inveja não bebe desse veneno o único poder da inveja é te expulsar do lugar que você está de colocar no centro da vontade de Deus no centro do propósito de Deus na sua vida pode ter certeza que onde tem inveja tem cumprimento de propósito e onde tem cumprimento de propósito tem cumprimento de promessas por isso meu irmão não tenha medo da inveja quero rezar por você agora para que o senhor te fortaleça para vencer a inveja mas antes dá um like nesse vídeo você que não está inscrito se inscreve no canal clica no sino clica na mensagem todas para que você não perca nada Senhor nosso Deus Pai Todo-Poderoso dá-nos a capacidade a sabedoria a coragem para enfrentarmos a inveja e os invejosos para que nós possamos saber como lidar e vencer a inveja livrando o senhor de todos os males pela intercessão do glorioso poderosíssimo até meio-dia Deus te abençoe e te guarde força e coragem abençoe a